Contos da Peppa Pig Vamos lá! Que buzina assustadoramente alta! Hoje a Peppa e a sua família estão em um navio de cruzeiro. Olá pessoal, bem-vindos a bordo. Todos prontos para o tour de segurança? A responsável pelo navio, a Dona Coelha, veio mostrar todas as coisas que tornam o navio seguro. Mal posso esperar. Entendo muitas coisas sobre navios, sabiam? Eu acho que eu posso fazer um passeio por essas espreguiçadeiras. Divirtam-se. É por aqui, pessoal. Sim! Este navio tem muitos botes pequenos pendurados na lateral. Estes são os botes salva-vidas. Se o navio parar de funcionar, nós colocamos os coletes e pulamos para dentro. Aqui está o seu colete, Peppa. Brum, brum, brum! Ah, bem, e aqui está o seu, Povô Pig. Brum, 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 brum! Sem correr no convés, por favor. O piso de um navio é chamado de convés. Desculpe. Está tudo bem. Vamos ao passeio. Sigam minha escada acima. Sim, senhora! Dona Coelha, o que são essas colheres grandes de rango? Eles são satélites. Eles dizem ao barco para onde ir. E esses espelhos gigantes, Dona Coelha? Não, Peppa. Esses são... Bem, eles são... O que eles são, Dona Coelha? Estes são os painéis solares. Nosso barco é movido a energia solar. Energia solar. Muito bom trabalho, Sol. Apenas uma parada no passeio. Hora de voltar para baixo. Escorrega! Que ótima ideia, George. Sigam-me todos. Aqui é a ponte. Isso não é uma ponte. É uma sala. O lugar onde o capitão dirige um barco grande como este é chamado de ponte. Ah, o que todos estes botões fazem? Isso eu posso responder. Entendo muitas coisas sobre navios, sabiam? Este botão aqui acende as luzes. Esta alavanca, ela é que faz o barco acelerar. Talvez seja melhor eu parar. Ótima ideia. E o que este botão faz? Esta é a sirene do barco. Faz um barulho muito alto que diz aos outros barcos que estamos por perto. Você gostaria de apertar? Sim, por favor. Nossa, que buzina assustadoramente alta. Desculpe, vovó. A Peppa adora explorar o navio. Mas o que ela mais adora é tocar a sirene. Hoje a Peppa e os seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial. Vamos, Edmund. Você consegue. E é muito divertido, vovó. Uou! É! É! Muito bom, Edmund. É! Nesta sala tem uma barra de equilíbrio. Eles têm que atravessar a C e cair na piscina de bolinhas. Se vocês trabalharem juntos em equipe, conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas. Eu sou boa em me equilibrar. Me sigam! Agora o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio. Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil. Tente andar de lado, Edmund. Nós podemos tentar juntos. Vila! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio. Agora eles precisam atravessar esta sala. Isso parece complicado. É igual o balanço no parquinho, Emily. Olha só! É! A Peppa é muito boa em balançar. Oba! Segura firme, George! É! É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso. Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe! É uma boa ideia! É! Viva! Nós conseguimos! Obrigado, Emily! Todos conseguiram atravessar balançando. Bom trabalho em equipe, pessoal. Só falta mais uma sala. Esta é a última sala. Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas. Não podemos pular tão longe. E não tem nada para a gente se pendurar. Esta sala é como um quebra-cabeças. Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeça e atravessar. Eu tive uma ideia. Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças. Eu sou muito esperto. Vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o parque de amigas. Você é muito esperto mesmo, Edmund. Edmund? E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo. Hoje a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart. Oi, pessoal. Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu! Eu! Vamos lá! A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida. Vermelho é minha cor favorita. E não esqueçam de pegar seus capacetes. Agora vamos escolher os seus karts. Viva! Viva! O Demicão colocou o capacete ao contrário. Atenção! O acelerador faz o kart andar. O freio faz ele parar. E o volante ajuda o kart a mudar de direção. É como andar de bicicleta. Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar. Eu dirijo um carro grande o tempo todo. Dirigir um kart deve ser fácil demais. Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais. E agora? Como é que eu faço para voltar? A corrida de kart já começou. Que legal! Mas a Suzy Ovelha está pedalando para trás. Tenta pedalar para frente, Suzy. Para frente? O Demicão está pedalando muito rápido. Não esquece de usar o freio, Demi. A Mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar. Vejamos. Isso faz ele andar de ré. É... Precisa de ajuda, Mamãe Pig? Ah, não obrigada, Dona Coelha. Tenho certeza de que eu consigo. Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart. Gira o volante com mais cuidado, Peppa! Ah! Bem melhor! A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida. E lá vou eu! E a Mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart. O tempo acabou! Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou! A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart. Uau! Hoje a Peppa e a sua família estão brincando no parque. Muito bem! Você conseguiu muitos pontos! Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos. Veja quantos cupons, Peppa! Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio! Nossa! Um prêmio! Nossa! Muitos cupons! Podemos jogar esse jogo agora? É claro que sim, Peppa. A Mamãe Pig está mostrando a Peppa como martelar as cenouras. Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem. Pou! 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 Vocês dois gostariam de tentar? Sim, por favor! Pou! É! Pou! 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 Mais cupons? Isso significa que podemos ganhar um prêmio realmente grande, papai! Papai? O Papai Pig está jogando um jogo de dança! O Papai Pig adora dançar! Uau! Eu sou um grande especialista em dança! Sabiam? Sua vez, Peppa! Opa! Opa! Ufa! Foi divertido! Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é! A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão! Quem estourar o balão com água primeiro, ganha! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Peppa! Vamos lá! Oi, Peppa! Como vai? Aqui estão os nossos cupons! Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro! Com todos esses cupons, você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único... Lápis! Oba! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque! E a Peppa também adorou o seu lápis novo! Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical! Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show! Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados! Não se preocupe! Em vez disso, podemos ir de metrô! Oba! O trem do metrô é subterrâneo e nunca chove no subsolo! E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens! Parece um espaguete! Então, nós estamos aqui e precisamos chegar aqui! Podemos pegar o trem azul primeiro e depois... Pegar o trem vermelho! Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca! Obrigada, robô do bilhete! Ah, estou presa! Aguenta firme, Peppa! Eu ajudo você! Obrigada, Dona Coelha! Por aqui, Peppa! Sigam todos a faixa azul! Eu também estou preso! O trem está chegando à plataforma vindo de um túnel muito escuro! E o trem está muito, muito cheio! Por que todos estão correndo? Por que eles estão com pressa? Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa! Vamos lá! Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal! Bem-vindos a bordo do trem azul! Cuidado com as portas! Segure-se, Peppa! O vagão do metrô balança bastante! A esquerda, vocês vão ver o subsolo! E a sua direita, vão ver ainda mais subsolo! Podem passar para o trem vermelho! O trem vermelho é o nosso! Cuidado com o bão, George! Segurem-se todos! Nós chegamos! Nós chegamos! O show vai começar em alguns minutos! Vamos perder o início! Ah, não vão mesmo! Sigam-me! Vamos chegar ao Super Batata! O musical a tempo... Ou meu nome não é... Super Batata! Viva! Grande celebridade passando! Abra um caminho para a estrela! Obrigado! Sem autógrafos hoje! O Super Batata também está com pressa! Todos no metrô estão com pressa! Hoje, a Peppa e os seus amigos terão uma aula muito especial! Ah! Hoje, nós vamos aprender sobre o dia 4 de julho! Dia da Independência dos Estados Unidos! O que é o Dia da Independência? O Dia da Independência é o dia em que os americanos celebram todas as coisas que adoram no país deles! E teremos uma visita muito especial! Feliz Dia da Independência a todos! O Sr. Touro acabou de passar as férias nos Estados Unidos e concordou em compartilhar algumas das coisas que ele amou por lá! Vamos começar com uma festa típica cozinhando ao ar livre! Podemos fazer um churrasco juntos na minha churrasqueira nova! Eu serei o mestre da grelha! A churrasqueira do Sr. Touro é muito grande! Obrigada, Sr. Touro! Mas faremos o nosso churrasco mais tarde e... lá fora! Tudo bem! Primeiro, vamos nos vestir! A Peppa e os seus amigos se vestem como as cores da bandeira dos Estados Unidos! Vermelho, branco e azul! O mestre da grelha e sua churrasqueira estão prontos para começar! Já está na hora? Não, Sr. Touro! Vamos decorar a sala primeiro! É claro! De volta à grelha, eu vou! Em seguida, todos penduram em feites vermelhos, brancos e azuis! Agora, a Peppa e os seus amigos montam a bandeira dos Estados Unidos! Quantas estrelas tem na bandeira dos Estados Unidos? Muitas e muitas! Minha nossa! São muitas e muitas estrelas, crianças! A bandeira dos Estados Unidos tem 50 estrelas! Uma para cada estado, sabiam? Acho que agora já é hora do churrasco! Sim! Está na hora! Viva! O Sr. Touro está muito animado para usar a churrasqueira dele! Espero que estejam todos prontos para um autêntico jornal! Viva! Mas a churrasqueira queimou toda a comida! O que vamos comer agora? Não se preocupem! Eu não sou apenas um mestre da grelha! Também sou mestre em fazer a deliciosa torta de maçã americana! É! Eu amo torta de maçã! É a comida mais americana que existe! Principalmente com fogos de artifício! Todos adoram os fogos de artifício e a torta de maçã! Especialmente no dia da independência dos Estados Unidos! É hora do jantar! Mas o jantar acabou queimando! Minha nossa! Você acha que podemos comer isso? É! Eu acho que... Devíamos nos presentear pedindo comida do restaurante! Oba! Nós vamos escolher o tipo de comida que gostamos e ela será entregue na nossa casa! Tem comida chinesa, comida indiana ou japonesa? Podemos escolher esta aqui, por favor? A Peppa quer pedir comida chinesa! Vamos pedir isso e isso! E não se esqueça da surpresa especial! A Peppa e a sua família encomendaram muitas coisas deliciosas! O que acontece agora? Bom, primeiro o restaurante tem que cozinhar a comida! E depois eles entregam aqui! Ah, mas como eles sabem onde moramos? Eu dei nosso endereço para eles quando pedi a comida! Mas como vai chegar até aqui? A dona coelha vai trazer na moto dela! Olha! Está quase chegando! Então vamos encontrá-la! A Peppa e o George foram para a porta errada! Chegou! Chegou! Aqui está a sua entrega, Peppa! Espero que você goste! Obrigada! Eu tenho que correr! Muita comida para entregar! Arroz, macarrão oriental, rolinho primavera... E uma surpresa especial para depois! A Peppa e o George não sabem o que é a surpresa especial! Hum! Eu adoro comer arroz! E eu adoro comer o meu macarrão picante! É o meu favorito! Hum! Talvez seja o meu favorito também! Posso experimentar? Pode! Mas só um pouquinho! Hum! Eu gostei do macarrão! Mas é um pouco picante! Macarrão picante não é o favorito da Peppa! Agora, experimentem um rolinho primavera de legumes! Hum! Hum! Os rolinhos primavera são meus favoritos! A Peppa e a Peppa e a sua família jantaram a comida chinesa que foi entregue em casa! Estão prontos para a surpresa especial? Viva! Esses são chamados de biscoitos da sorte! Eles têm uma mensagem especial dentro que traz boa sorte! Essa boa sorte é super gostosa! A Peppa adora comida chinesa para a viagem! Todos adoram comida para a viagem! Que legal! Os vulcões são de verdade, madame gazela? São sim! Uuuu! Mas não se preocupem, crianças! Não há vulcões por perto! Viva! Exceto os vulcões pequenos que faremos hoje no nosso muito especial Projeto de Ciências! Vamos fazer os nossos vulcões usando cola e jornal! Bem assim! Primeiro, mergulhe o papel na cola e depois cole tudo no frasco e... Voilá! Temos um vulcão! Todos estão gostando de fazer vulcões! A cola é muito grudenta e faz muita bagunça! E logo os vulcões estarão prontos! Ótimo, crianças! Agora é hora de pintar suas criações! Vamos pintar o nosso de vermelho, Peppa! O nosso pode ser azul! Verde como uma árvore enorme! Os vulcões de verdade são escuros e cinzentos com a lava vermelha! Mas a Peppa e os seus amigos estão fazendo seus mini-vulcões alegres e coloridos! Oh! Agora é hora do grande experimento de ciências! Mas primeiro, todos devem usar luvas, óculos e casacos especiais por segurança! Todos vocês parecem cientistas maravilhosos, crianças! Agora, estamos prontos para fazer lava! Mas não se preocupem! A lava que faremos é de brincadeira! E é muito segura! Urra! Primeiro, colocamos um pouco de vinagre dentro dos vulcões! Cuidado para não derramar! Cuidado! Perfeito! E agora, eu vou adicionar um ingrediente mágico secreto em cada um dos nossos vulcões! Ninguém sabe qual é o ingrediente mágico especial! Agora, peguem as xícaras com bicarbonato de sódio e despejem um pouco dentro do vulcão! E depois, afastem-se! O vulcão da Madame Gazela está em erupção como um vulcão de verdade! Sua vez, crianças! Viva! Uau! A lava é vermelha! A nossa é azul! A lava da Candy Gato e do Gerald Girafa é verde! E muito espumante! Acho que nós fizemos lava demais! Não, Candy! Você fez uma poça de lama! Todos adoram fazer vulcões! Mas todos gostam mesmo! É de fazer vulcões! A mamãe Pig veio deixar a Peppa na escolinha! Mas a mamãe Pig também está cuidando do bebê Alexander! Nossa! Será que eu posso trocar a fralda fedorenta do Alexander antes de ir, Madame Gazela? Com certeza! Ah, podemos ajudar a limpá-lo? Por favor! Está bem! Podem me passar a pomada que está na bolsa! E uma fralda limpa também! Todos gostam de ajudar a mamãe Pig a trocar a fralda do bebê Alexander! Pronto! Limpo e cheiroso! O bebê Alexander pode vir brincar? Por favor! Bom... Não vejo por que não! Viva! A Peppa mostra ao bebê Alexander tudo o que ela mais gosta na escolinha! Aqui ficam os livros! O bebê Alexander gostou mesmo dos livros! Esse é o mundo todo! E ele adora girar o globo! E essa é a Madame Gazela! Bonjour, pequeno Alexander! Mas ele gostou mesmo foi da Madame Gazela! Talvez essa seja uma boa hora para pintar! Todos estão pintando quadros de si mesmos, os chamados autorretratos! Eu sou a pintura da Peppa! Olá, pessoal! Oi, Peppa! Tudo bem? Eu sou o Fred! Eu sou a Suzy! E eu sou o Gerald! Muito bem, bebê Alexander! Parece uma maçã deliciosa! A pintura do bebê Alexander lembrou a Peppa que é hora do almoço! É hora do almoço do bebê Alexander também! Ele está comendo comida de bebê! Olha o aviãozinho, Alexander! Vuh, vuh! A comida do bebê Alexander é gostosa, mamãe? Ele acha que sim! Minha nossa! Será que eu posso trocar a fralda novamente antes de irmos? Pode, com certeza! Ah, eu pego a bolsa! Vamos! Todos adoram ter o bebê Alexander na escolha! E a Peppa está pronta para tomar seu delicioso cacé da manhã! Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril! Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira! É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas, como eu acabei de fazer com o cereal! Eu gosto de brincadeiras bobas! Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia! O papai Pig está lendo no sofá, mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele! Ah, você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, papai Pig! A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no papai Pig! Obrigado! Que estranho! Com os óculos, está ainda mais difícil de enxergar! Primeiro de abril! Ah, são óculos de brincadeira! Muito engraçado! Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo! Eu sou muito inteligente para isso! Será? A Peppa vai pregar outra peça no papai Pig! Ai, não! Não consigo abrir o pote de salgadinhos! Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa! Isso me deu um susto! Primeiro de abril! Você me pegou de novo, Peppa! Muito bem! Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de primeiro de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria, sim! A Peppa e a sua família terminaram de jantar e agora vão comer a sobremesa! Ah, eu e a Peppa fizemos um delicioso bolo de chocolate para a sobremesa, não foi, Peppa? Sim! Mas que amores! Parece delicioso! Eu não consigo partir o bolo! Que tal tentar com as mãos? A Peppa e o papai Pig pregaram uma peça na mamãe Pig! Isso não é um bolo! É uma esponja com cobertura de chocolate! Primeiro de abril! Vocês são muito espertinhos! Isso me lembra que o George trouxe biscoitos para você, Peppa! Viva! Obrigada, George! Eu adoro biscoitos! Primeiro de abril! Ah, Peppa! Uau, que legal! O que tem aí? Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa. Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje. A primeira será a pintura. Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui. Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer. Onde? Não estou vendo nada! Nós faremos pintura com os dedos. Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos. Pintar! A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos. Que flor linda, Peppa! Obrigada, Madame Gazela! Que borboleta maravilhosa, Suzy! Obrigada, Madame Gazela! E Danny! Ficou realmente incrível essa... poça! Obrigado, Madame Gazela! O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama. Ah, que ideia brilhante, Danny! A próxima que faremos será a pintura facial. Todos estão pintando o rosto. A Suzy é uma borboleta. O Danny é uma zebra. O Fred é um tigre. E a Emily é um peixe. E a Peppa é verde. Eu sou o Betty! Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica. A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva. O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro. Mas eu não vejo nenhuma imagem. É porque ela ainda não está acabada. Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta e vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela. Muito bem, crianças! Façam bastante bagunça. Divirtam-se! Só tentem não derramar no chão. Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela. Está muito lindo! Eu amei! Eu também! Mas eu ainda não vejo a imagem. Ahá! Você verá em breve, Peppa! A Madame Gazela está tirando a fita da tela. A fita adesiva deixou a tela em forma de... Uma estrela! A Peppa e a sua família estão passeando de carro. Mas aparece um probleminha. Oh, não! O carro não quer ligar? Deve ter enguiçado. Não se preocupe, vou levar vocês até a oficina. Eu estarei de volta num instante. O senhor touro vai rebocar o carro para ser consertado. O George e a Peppa gostam de ser rebocados. Hum! Ahá! Minha nossa! Deixa eu ver. Bem, nós podemos consertar. Ah, ótimo! Mas teremos que pedir uma peça nova. Não será fácil e nem barato. Ah, minha nossa! Quanto tempo vai demorar? Vai demorar... O tempo que for necessário. Mas, por favor, como eu vou trabalhar? Temos vários carros que você pode usar enquanto o seu está sendo consertado. Sigam-me! Há carros de sobra na oficina. Escolha um que você goste. Oh! Uma motocicleta! Ela é perfeita! Vamos fazer um teste drive. O Papai Pig gosta de andar de moto. Mas a motocicleta não protege ninguém da chuva. Eu acho que precisamos de uma coisa mais resistente. Que tal esse? A Peppa encontrou um carro monstro, que é muito resistente. Eu acho que o carro monstro é um pouco resistente demais para o que precisamos. Desculpem. E que tal algo bonito e bem espaçoso, como esse ônibus aqui? A mamãe Pig gosta muito do ônibus. É tão espaçoso e tão confortável. Ah, não! Mas todos acham que aquele é o ônibus de verdade. Resta apenas um carro para a Peppa e a sua família tentarem. É um pouco fedorento. É porque é o meu caminhão de coleta de recicláveis. Então vocês não podem levar esse. Não tenho certeza se encontraremos um carro tão perfeito quanto o nosso. Vocês estão com sorte. Vocês demoraram tanto para escolher um carro novo, que conseguimos consertar o seu antigo. Viva! Obrigada, Sr. Touro. Obrigada, bovocão. A família da Peppa gostou de experimentar carros diferentes, mas eles gostam mesmo é de dirigir o carro da família. Peppa e Remeca Coelho estão construindo um castelo de almofadas hoje. Cuidado! Você pode cair no castelo. Quase! Conseguimos! Nós conseguimos! Agora precisamos decorar lá dentro. Acho que está faltando alguma coisa. Ah! Coisas para comer! Mamãe! Mas que belo castelo de almofadas. Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro! Eu volto já. Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro. Nossa! Pega, Peppa! Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula. É tão macio! É tão macio! Ah, não! A bola que colou lá pra fora! Vamos pulando atrás dela! Esse chão é tão verde! Vamos fingir que é grudento! Mas a bola não está aqui. Será que ela está lá? Esse quarto é azul. Então vamos fingir que... É frio! Lá está a bola! Viva! Vamos sair logo daqui. De que lado... De que lado nós... Entramos? Peppa! Onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas. Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe! O castelo não foi construído para adultos. Eu consigo caber em qualquer lugar. Mamãe Pig está entalada. Mamãe, você está desmontando o castelo. Desculpe. Nossa, toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta. Ainda bem que eu trouxe comida pra vocês. Agora, só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas. Hoje, a Peppa e o George decidiram se fantasiar com as roupas da mamãe e do papai Pig. Poxa, o que é que esses dois adultos estão fazendo em nosso quarto? Eu não sou adulta, não. Sou eu, a Peppa. E esse é o George. Bom, vocês dois estão lindos. Mas por que estão usando as nossas roupas? Queremos escolher nossas próprias roupas hoje. Uou! Olha, vocês dois parecem muito adultos. Mas eu acho que as nossas roupas são grandes demais pra vocês. Pois é. Elas são um pouco grandes demais. Uou! Essas roupas são muito melhores. A Peppa e o George decidiram usar suas próprias roupas. Agora, vocês precisam ter certeza de que escolheram as roupas certas para o clima. Hoje faz sol e muito calor. Acham que essas roupas são adequadas pra um dia de sol? Ah, não. São um pouco quentes demais. E um pouco pesadas demais também. A Peppa e o George encontram algumas roupas de verão para vestir. Assim é muito melhor. Agora, vocês também precisam escolher a roupa certa para o que vão fazer hoje. Nós vamos para a escolinha. Mas primeiro queremos pular em... Poças de loma! Poças! Essa não! A Peppa e o George não estão usando sapatos adequados para pular em poças de loma. Não é? Devemos usar as botas, então? Eu acho que deveríamos usar as botas, então. Botas! Essa é uma ótima ideia. Lindos! Estão prontos pra ir? Quase prontos! Eu só quero experimentar mais algumas coisinhas. Bom dia, crianças! Uau! Mas que roupas lindas estão vestindo, Peppa e George! Os dois escolheram tudo sozinhos. Estou vendo isso. Mas por que as botas? Se você quer pular em poças de lama, você precisa usar botas, Madame Gazela. É claro. É claro. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Mas que sorte a minha, vejam só. Eu trouxe minhas botas hoje também. Peppa está jogando com seus amigos. Peppa está jogando com seus amigos. Eu adoro jogar cartas. Eu sempre ganho. Eu não gosto de jogar cartas. Peppa gostaria muito de ganhar o jogo. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Já sei. Que tal a gente jogar cobras e escadas? Cobras. Cobras e escadas. Cobras e escadas. Mas eu estava ganhando. Um, dois, três, quatro. Eu vou ganhar. Duas casas. Agora eu posso subir uma escada. Estou bem perto da linha de chegada. Agora é a sua vez, Rebeca. Ah, puxa. A Rebeca não vai ganhar se ela seguir a cobra. Ah, já sei. Vamos brincar de bolinha de gude. Adoro bolinha de gude. Bolinha de gude. Mas, poxa, eu ia ganhar. É. 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 A minha bolinha rosa está ganhando. Já sei. Vamos encher o ninho do papagaio. Eu adoro encher o ninho do papagaio. Mas a minha bolinha está ganhando. Assim vai explodir. Eu não quero olhar. Já sei. Vamos jogar cartas outra vez. Ganhei. Cobras e escadas. Peppa e seus amigos gostam de trocar de jogo. Na verdade, eles gostam tanto de trocar de jogo que se esqueceram de quem está ganhando. Viva! 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 Mas, quem ganhou, Peppa? Acho que todos nós ganhamos. Viva! Essa não, minha nossa. É, crianças. Acho que está na hora de um novo jogo chamado Hora da Arrumação. Viva! Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa Nossa, é um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim, nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca Peppa coloca a farinha na tigela Candy Gato adiciona um ovo à mistura Danny Cão acrescenta o leite E Suzy Ovelha dá uma boa misturada A Madame Gazela adiciona corante à massa Para que eles possam fazer panquecas coloridas Agora podemos desenhar qualquer imagem que quisermos Na frigideira fria Antes de começar a cozinhar a panqueca Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? Aham! O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente Então vocês devem chegar para trás, crianças! Uhum! 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 Peppa! A panqueca parece com a Peppa! Eu sou a Peppa Panqueca! Uhum! 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 Vamos fazer um arco-íris agora? Mas é claro! Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris! Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Uhum! Uhum! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris! Uhum! Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Uhum! Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha! Só usaremos um pouquinho! A madame gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó! A panqueca está ficando cada vez maior! Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças! Oh! Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca! Um super strike para um super jogador! Hoje, a Suzy Ovilha está dando uma festa no boliche! Eu quero fazer um super strike também! Eu sei como fazer isso! Já joguei boliche muitas vezes! Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa! Está bem! Temos que tirar fotos para pôr no placar! Fiquem na frente da câmera e digam X! X! Perfeito! É nesta pista que vão jogar! Agora, cada um escolhe uma bola de boliche! E aí, joga direto para frente! Assim! Eu quero tentar! Eu gosto... Dessa aqui! A bola rosa é muito pesada! Tente essa outra para ver! É mais leve! Caramba! Alguém perdeu uma bola? Essa não! Agora eu vou tentar! A bola de boliche que o Pedro Pônei jogou rolou para a canaleta ao lado da pista! Opa! Minha vez! A Suzy Ovilha, o Pedro Pônei e o Gerald Girafa ainda não sabem como jogar boliche! Não se preocupem! Precisamos encontrar uma maneira melhor de jogar! Por que vocês não tentam com as grades de proteção dessa vez? É outra maneira divertida de jogar! Minha vez! Agora você tenta, Pedro! Tudo bem! Mas eu não quero que a minha bola de boliche fique! Sem problema! Você pode usar uma rampa para fazer a bola rolar em linha reta! Uou! Isso é tão legal! A Peppa e os seus amigos estão se divertindo muito jogando boliche à sua maneira! Mas a Suzy Ovilha ainda quer fazer um super strike! Muito bem! E crianças, essa é a última jogada! Boa sorte! Olhem só! A Suzy Ovilha vai jogar de costas! Um super strike para o super jogador! A Suzy Ovilha conseguiu um super strike! A Suzy Ovilha adora jogar boliche! Todos adoram jogar boliche! Viva! Olá! Eu sou o Rei Peppa! É mais um dia na escolinha! E todos estão brincando de quem é o rei! Eu sou o rei! E eu digo que todos devem comer muita comida gostosa! É claro, Vossa Majestade! Viva! O Rei Peppa está gostando de ser o rei da escolinha! E ela gosta muito daquela comida gostosa! Eu trouxe algumas passas para você, senhora rei! Ah, obrigada, Quente! Eu adoro passas! Mas eu já estou satisfeita! Eu posso ser o rei um pouquinho, já que está satisfeita, Rei Peppa? Boa ideia! Aqui está, Rei Pedro! Agora, o Pedro Pônei é o rei da escolinha! Eu digo que todo mundo tem que pular! Por que, Majestade? Porque pular é divertido! Tá bom! O Rei Pedro tem razão! Pular é divertido! Pula! 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 Excelente pulo, Danny! Muito obrigado! Rei Pedro! Pula! 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 Rei Pedro! Você disse que todos deveriam pular! Isso significa você também! Ah, é verdade! Pula! 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 Será que você gostaria de ser o rei agora, Candy? Miau! Sim, por favor! Pula! Pula! Agora, a Candy é o rei! Eu digo que todos tem que... Ficar bem quietinho! Agora, todo mundo vai ter que fazer... Barulho! Agora, baixinho! Agora, alto! Todos estão gostando muito das regras do Rei Candy e do Rei Dano! Baixo! Agora, o George é o rei! Dinossauro! Viva! O rei George diz que todos têm que ser dinossauros! Todos adoram ser o rei da escolinha e das brincadeiras, mas adoram ainda mais ser dinossauro! Quem está preparado para uma aventura na praia? Viva! A Peppa e a sua família vão passar o dia fora! Essa não! Acho que eu esqueci de colocar gasolina no carro! Deixa pra lá! Nós podemos ir de trem para a praia! Viva! A Peppa e a sua família vão pegar o trem para a praia! Oh! Bilhetes, por favor! Estamos indo para a praia! E a mamãe não colocou gasolina no carro! Mas que máximo! Eu adoro ir à praia! Eu acho que já é hora de almoçar! Peppa, vamos procurar o vagão restaurante! O papai Pig e a Peppa andam pelo trem a procurar o vagão restaurante! O trem sacode muito! Este vagão restaurante deve ser para os passageiros que querem dormir! Oh! Este vagão aqui deve ser para quem quer brincar no trem! Uau! Oi, Danny! Oi, Jared! Ui! 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 Este vagão deve ser o vagão do cinema! Que loucinha! A Peppa e o papai Pig encontraram o vagão restaurante! Esse vagão deve ser para quem quer almoçar! Isso foi a sua barriga roncando, papai? Eu receio que o trem tenha quebrado! Essa não! Eu acho que teremos que ir de ônibus! Agora a família da Peppa está esperando para pegar o ônibus para a praia! Todos a bordo! Próxima parada, praia! Viva! Viva! O ônibus também quebrou! Acho que alguém também esqueceu da gasolina! Agora como vamos chegar à praia? Ora, nós podemos ir andando! A praia fica ali, descendo a colina! Esse foi o melhor passeio para a praia de todos! Mal posso esperar para ver como voltaremos para casa! É dia dos namorados! Peppa e George estão preparando um jantar especial para a mamãe e o papai Pig! Minha nossa! Estamos fazendo pizzas especiais para o dia dos namorados, vovó Pig! Porque o dia dos namorados é para mostrar a alguém especial o quanto você o ama! Já sei! Poderíamos fazer pizzas em forma de coração! Agora, nós jogamos a massa lá para o alto! Assim como fazem em Roma! É a capital da Itália, sabiam? Igualzinho a Roma! Nós podemos cobrir a pizza com alguns legumes da nossa horta! Mamãe e papai Pig não entendem o que está acontecendo! Peppa e George vão colher legumes! As pizzas terão várias coberturas! Vamos levar os legumes para dentro! Peppa e George colocam os legumes na pizza! Eu sei como deixar as pizzas ainda mais especiais! Adicionando as comidas favoritas da mamãe e do papai! Boa ideia, Peppa! Quais são as comidas favoritas deles? Macarrão e bolo de chocolate! Vamos fazer pizzas parecidas com a mamãe e o papai! Peppa e George fazem os rostos de seus pais na cobertura da pizza! Agora está realmente especial! George! Aqui estão as pizzas super especiais para o dia dos namorados! Obrigada! Obrigada! Bolo de chocolate! Meu favorito! Dinossauro! Um dinossauro de macarrão? Obrigada, Peppa e George! Parecem boas demais para comer! A mamãe e o papai Pig acham que as pizzas do dia dos namorados são especiais de verdade! Pronto, pronto! Hoje a Peppa encontrou um vídeo de quando ela era bebê! Eu era uma bebezinha barulhenta, não era papai? Era! Todos os bebês são às vezes! Puxa! Isso deve ter sido quando eu estava grávida do George! Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga! Eu tive uma ideia! O que você está fazendo, Peppa? Olha! Agora tem um bebê na minha barriga também! É assim mesmo, Peppa! Mas... O que as pessoas com bebês na barriga fazem? Eu tinha desejos muito engraçados! Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas! A Peppa decidiu que ela está com desejo também! Eu quero muito comer... Macarrão! A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso! Aquilo estava muito gostoso! O que mais acontece quando você tem um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada! E aí pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar e eu me sentava sempre que eu precisava! Olá, Peppa! Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada! Você precisa me deixar ficar no seu lugar! Por favor! Puxa! É pra já! Pode sentar! E às vezes os meus pés doíam muito! Então, Papai Pig fazia a massagem! A Peppa gostou da ideia da massagem! Com licença, Papai! Meus pés estão doendo! Eu preciso de massagem nos pés, por favor! Certo! Não vamos perder tempo! A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés! E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida! Que coisa! Finalmente, o bebê chegou! A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita! Olá, bebê Alexander! Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga! Mas agora podemos fingir que você é meu bebê! Os bebês de verdade são muito barulhentos! Eu prefiro brincar com a minha almofada! A Peppa e a sua família estão assistindo um filme no cinema! Mamãe, eu preciso ir ao banheiro! Tá bom, Peppa! Vamos naquele banheiro lá de fora! Eu vou lá fora levar a Peppa ao banheiro! Ao banheiro? Uma boa ideia! Opa! Ah, não! O banheiro está fechado para limpeza! Mas eu preciso muito ir no banheiro! Tem um banheiro público bem perto daqui! Venham todos comigo! Dinoshauro! A Peppa e a sua família encontraram um banheiro! Chegamos ao banheiro, Peppa! Vamos entrar na fila! Sinto muito, mas a fila começa ali atrás! Mas a fila para o banheiro está muito, muito comprida! Eu não sei se eu vou conseguir aguentar! Também tem banheiro no supermercado! Vamos tentar lá! A Peppa, a mamãe Pig, o papai Pig e o George saem à procura de um banheiro! Eles tentam ir ao supermercado! Eles tentam ir ao zoológico! Desculpa, Peppa! Esse banheiro precisa de reparos! Eles até tentam ir em uma loja de vasos sanitários! Me desculpe, mas é que esses vasos sanitários são apenas mostruários! Eu não vejo banheiros em lugar nenhum! Oh, não! Agora eu também preciso ir ao banheiro! Eu também! Olha! O banheiro do cinema está aberto de novo! Viva! 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 Finalmente, Peppa e sua família estão de volta para assistir ao filme! Viva! Mas agora o filme já acabou! Acho que vamos ter que assistir desde o início! Alguém precisa ir ao banheiro antes? Viva! Peppa e sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante! Mas ele não está muito feliz! Que cheiro é esse! Que cheiro é esse! Oh! É o bebê Alexander! Ele precisa trocar de fralda! Mas estamos na frente da fila para a roda gigante! Eu acho melhor todos tamparem o nariz! Muuu! Essa roda gigante tem um cheiro terrível! Desculpe, Peppa! Mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander! Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois! Sim! O bebê Alexander precisa da nossa ajuda! Esse é o espírito! Agora, vamos procurar um trocador de fraldas! Ah! Assim é melhor! Não é aqui! Aqui também não! Definitivamente não é aqui! Ah! Aqui! Muito bem, Peppa! Nós encontramos o trocador de fraldas Primeiro temos que tirar a fralda suja E jogar no lixo Onde está o lixo? Está aqui, papai Agora temos que lavar nossos telefones Passar o creme Opa, desculpe, Peppa Agora, finalmente, uma fralda limpa Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa Pronto, assim está melhor Isso foi tão divertido Eu nunca tinha trocado uma fralda antes E você foi maravilhosa, Peppa Mas você sabe o que é ainda mais divertido do que trocar uma fralda? A roda gigante Peppa e sua família estão voando em um avião Eu amo voar de avião Mas nem todos gostam de voar de avião Olá, madame gazela George e eu adoramos voar Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida E eu estou com medo Eu já sei o que fazer Dona coelha Por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto Eu não vejo por que não É muito divertido quando o avião voa alto, madame gazela Olhe, estamos quase no espaço Está muito alto, muito alto Podemos voar mais baixo, Dona coelha? É claro que sim Muito baixo, está muito baixo Vamos fazer um looping no céu Acho que isso também não funcionou, George Olha, madame gazela Aquela nuvem tem o formato de um pássaro Pode ver? Sim, eu posso ver E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante Dinossauro Isso não é nada bom Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez Ah, não Olá, vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos Ah, sim, por favor Você gostaria de colorir com a gente, madame gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho Então Peppa, George e madame gazela coloriram bastante pelo resto do voo Olhem isso Quantos desenhos Atenção aos detalhes Mas isso é incrível Estamos de parabéns Viva! Nós aterrissamos Mas já? Eu estava me divertindo tanto Isso não foi nada assustador Eu falei Voar é muito divertido Obrigada por ajudar, Peppa e George Eu mal posso esperar para voar para casa Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado Tchau, supermercado Aquilo é um robô? Não, Peppa É uma máquina de vendas Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem Cada um de nós pode escolher uma coisa Um mimo especial A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô Aqui está, Peppa Adeus, moeda Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria Eu gostaria de um suco de laranja Aqui está Viva! Delicioso! Dinossauro O George achou um biscoito com formato de dinossauro Sua vez, George Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro Dinossauro Eu acho que eu vou querer... Ah, aquela bebida Essa não Ficou presa A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche O sanduíche está no caminho Sanduíche malvado Nós vamos comprar o sanduíche também Então a bebida com certeza vai cair junto Opa, está preso de novo Abacaxi malvado Ah, compraremos isso também Está preso de novo De novo A bebida finalmente caiu até a parte de baixo Maravilha Finalmente posso tomar a minha bebida Ah, não O gás fez a bebida espirrar Pobre Papai Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia A máquina de vendas está vazia É porque compramos tudo o que tinha dela Aquele carro passou muito rápido Não se preocupe É por isso que é muito importante Parar Olhar Ouvir E sempre esperar pelo Homem Verde Antes de atravessar a rua O Homem Verde Lembrem-se do que aprenderam, crianças Pare Olhe E ouça Liberado Vem um carro Vamos lá É seguro atravessar agora Olá, papai Olá, Peppa E amigos da Peppa Olá, papai Opa, luz verde Bom, até mais tarde, Peppa Obrigada por nos ajudar, policia O policial panda Apenas mais um dia de trabalho Peppa está ajudando o policial panda A verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada Não, 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 não Emily Você tem que ficar do seu lado da estrada Desculpe, Peppa Minha roda está presa Nós vamos te ajudar Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho Pedro, o Homem Verde significa não atravesse Obrigado, Peppa Só estou fazendo o meu trabalho Espera um minuto O Fred está vestido de ladrão Nós temos que pegar o ladrão Opa, a luz vermelha significa para Olha ele aí Agora o pegamos Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não, eu só gosto de listras Ah, então você não é um ladrão? Não sou Ah, bom, você pode ir então Mas não tão rápido Tudo bem, tchau, Peppa Ótimo trabalho policial, Peppa Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir E só atravessar quando virem... O Homem Verde Isso significa que podemos ir Só fizemos o nosso trabalho, policial panda Peppa adora manter todos seguros E todos adoram se sentir seguros Uau, que legal! O que tem aí? Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje A primeira será a pintura Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer Onde? Não estou vendo nada Nós faremos pintura com os dedos Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos Que flor linda, Peppa Obrigada, Madame Gazela Que borboleta maravilhosa, Suzy Obrigada, Madame Gazela E Danny, ficou realmente incrível essa... poça Obrigado, Madame Gazela O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama Ah, que ideia brilhante, Danny A próxima que faremos será a pintura facial Todos estão pintando o rosto A Suzy é uma borboleta O Danny é uma zebra O Fred é um tigre E a Emily é um peixe E a Peppa é verde Eu sou verde! Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro Mas eu não vejo nenhuma imagem É porque ela ainda não está acabada Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta E vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela Muito bem, crianças Façam bastante bagunça Divirtam-se Só tentem não derramar no chão Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela Está muito lindo Eu amei Eu também Mas eu ainda não vejo a imagem Ahá! Você verá em breve, Peppa A Madame Gazela está tirando a fita da tela A fita adesiva deixou a tela em forma de... Uma estrela! Uma estrela! A Peppa... Hoje Peppa e sua família caminharam até o Lago dos Patos Mas há uma enorme barreira de metal no caminho Desculpe, pessoal O caminho está fechado Mas estamos quase chegando ao lago Suspeito que esteja escorregadio demais É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas Não vai demorar muito Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar Venham todos Será uma grande aventura Até breve, Patos Tem uma seta! Peppa encontrou a primeira seta vermelha E outra E mais outra Mas a quinta seta estava caída no chão Acorda! Acorda, Dona Seta! Ninguém sabe para que lado ir Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece... Bom! Viva! Estamos perdidos? Não, não estamos Apenas não sabemos onde nós estamos Quando você não sabe onde está, provavelmente está perdido Vejam! Uma pata! Olá, pata! Com licença, Dona Pata Sabe onde fica o Lago dos Patos? Mas quanta sorte nós temos! Mostre o caminho, Dona Pata Essa com certeza é uma trilha de patos, papai Todos nós temos que balançar como patos Vamos do Lago dos Patos Vamos do Lago dos Patos em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Vamos do Lago dos Patos em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Peppa e sua família chegaram ao Lago dos Patos Mas conseguimos! É! Como vocês demoraram! Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio Sim! Foi muito mais divertido E muito menos escorregadio Peppa e Emily Elefante estão se divertindo muito na praia hoje Elas adoram a água Olha, Emily, eu sou um peixe Eu tenho uma ideia Nossa, tem tantos peixes, Peppa Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não! Eu posso usar a minha tromba pra respirar Porque ela é muito longa Ah! Qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily Pra poder respirar debaixo da água e ver os peixes Já sei! Vem comigo, Peppa Tcharam! Tcharam! Coloque esse tubo na sua boca E vai poder respirar debaixo da água Igual a tromba da Emily? Igualzinho a tromba da Emily Por que sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel Agora eu posso respirar debaixo da água como você Olha! Não, Peppa Não, Peppa Eca! Ah, Peppa Você precisa ter cuidado Eca! O snorkel não funcionou E a água tinha um gosto horrível É porque é água salgada, Peppa Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel E depois respirar pela boca sem deixar entrar água Você tem que respirar profundamente Assim! Peppa pratica como respirar profundamente Você quer tentar de novo? Ah, Quero! Eu consegui! Eu vi peixes coloridos Isso! Muito bem! E obrigada por ajudá-la, Emily É para tirar o gosto da água salgada George e eu pensamos que você gostaria de Sorvete Viva! Viva! A Peppa e os seus amigos foram ao cinema Eles acabaram de assistir a um filme chamado Legumes no Espaço 2 Não se preocupe, Pedro Eu vou salvá-lo Eles gostaram tanto do filme E estão brincando como se estivessem nele Vocês gostariam de brincar de legumes no espaço na minha casa? Sim! Por favor! Por favor! Todos estão muito animados para se fantasiar para a brincadeira O Pedro Pony é um astronauta A Suzy Ovelha é um robô O Gerald Girafa é uma alienígena E a Peppa é uma heroína espacial Vamos lá para fora fingir que estamos na lua Viva! Sigam-me! A Peppa e os seus amigos brincam que estão na lua Como no filme Todos se divertem fingindo flutuar na lua É que telefone! Uau! Boa ideia, Gerald! Nós podemos usar o patinete a jato para passear! Uau! 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 Hã? Espera, o que nós estamos procurando na lua? Bip! A única coisa na lua é a lua! Bip! Vem a casa! A lua é feita de queijo! Então talvez possamos encontrar queijo para o almoço! É verdade! Hã? O que é isso? Será que isso é um monstro da lua? Não, Peppa! Eu sou... O seu papai! E eu trouxe comigo sanduíches de queijo para o almoço! Todos adoram brincar que estão na lua! Mas todos adoram ainda mais a hora do almoço! É que... Eu quase peguei você! A Peppa está se esforçando muito para abrir a pinhata e pegar as guloseimas de dentro! Porque hoje, a Peppa e os seus amigos vão aprender sobre um feriado mexicano chamado 5 de maio! Crianças! Crianças! Precisamos de mais decorações para a sala de aula, para deixar tudo ainda mais feliz! Então, vamos fazer pompons de flores! Pompom! Eu gosto dessa palavra! Pompom! 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 Agora nossa sala de aula parece muito, mas muito mais feliz Agora nós vamos fazer um delicioso guacamole Gua-ca-mole? Guacamole é uma ronzeima mexicana feita de abacate E podemos comer com cenoura Ou com um salgadinho de milho chamado tente Guacamole? Guacamole! 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 A madame gazela está descascando o abacate e adicionando um pouco de suco de limão e sal na tigela Agora só precisamos amassar tudo isso Guacamole! Alguém gostaria de experimentar guacamole? Sim, por favor Hummm! Delicioso! Hummm! Gostoso guacamole! Gostoso guacamole! Maravilhoso, Peppa! Outra forma de comemorar o 5 de maio é cantando Gostoso guacamole! Gostoso guacamole! Gostoso guacamole! E a dança é a outra parte importante do 5 de maio A Peppa bateu na pinhata e todos os doces caíram A Peppa está adorando o seu primeiro 5 de maio e está amando dançar! O bebê Alexander e sua família vieram desejar feliz Natal Mas o bebê Alexander não está nada feliz Por que o bebê Alexander está chorando? O Natal é divertido! Bom, esse é o primeiro Natal do bebê Alexander Ele ainda não sabe como é divertido Então tem que ser muito especial Vou mostrar a ele todas as minhas coisas favoritas de Natal Eu adoro a ceia de Natal! Tem cenouras, batatas, couve de bruxelas Não! Você deveria comer! Não jogar! Vamos tentar outra coisa Embrulhar presentes é muito divertido Você pode colocar o laço em cima Não! Precisamos embrulhar os presentes para que outras pessoas possam abri-los O bebê Alexander acha que desembrulhar presentes é muito mais divertido do que embrulhá-los Eu acho que o bebê Alexander não gosta nada do Natal É sério? Mas ele está se divertindo com você o dia todo Mas eu queria que fosse ainda mais especial para ele Passar o Natal com a prima é ainda mais especial, Peppa Mas ele está fazendo tudo errado Alexander é apenas um bebê Talvez você possa ensinar coisas simples que ele possa fazer Natal para bebês? Ah! Eu tenho uma ideia! O bebê Alexander gosta de entregar os presentes de Natal Obrigada, Alexander! Esse aqui é para a mamãe Ele adora fazer artesanato de Natal Muito bem, Alexander! E das músicas Mas o que ele mais gosta é de passar o Natal com a Peppa Agora vamos sempre lembrar do primeiro Natal do Alexander Hoje, a Peppa e a sua família estão no museu Olha, George! Esse dinossauro tem uma irmã E uma mamãe E um papai Ah! É uma família inteira de dinossauros A Peppa adora o museu Mas agora está na hora de fechar Obrigada por virem! Até logo! Mas eu não quero ir embora Nós não temos que ir, Peppa Hoje, nós vamos passar a noite inteirinha no museu Viva! O que vamos fazer primeiro na nossa noite? Vamos fazer um banquete à meia-noite Que delícia! Servam-se todos Essa laranja é tão dura Toda comida do banquete da meia-noite é feita de plástico O que vamos fazer agora, Peppa? Peppa? A mamãe Pig não consegue ver para onde a Peppa foi Olha pra mim! Eu sou uma viking! E eu sou uma viking! Viking! Eu também sou um viking Quer dizer, um mamute peludo Todos estão se divertindo muito brincando de fugir do mamute peludo Mas toda essa correria deixou todos eles muito cansados Acho que está na hora de ir para a cama Muito bem, vamos achar um bom lugar para dormir Boa noite a todos Agora já é de manhã E muitos visitantes vieram ao museu Olha só para esses vikings Mas que mamute incrível Ele parece até que é de verdade Todos acham que a Peppa e a sua família fazem parte do museu O que está acontecendo? Eles não são vikings Aquela é a Peppa Essa não Não acredito Parece que nós não só dormimos no museu Como dormimos além da conta É hora de se arrumar para a escola, Peppa Oh, oh, oh Oh, olá Papai Noel Você já voltou? Hoje é o primeiro dia da Peppa na escolinha após as férias do Natal Não, mamãe Sou eu Mas Peppa não está pronta para o fim do Natal Ah, Peppa Essa roupa é maravilhosa Mas não é adequada para a escolinha Mas eu adoro me vestir de Papai Noel Não quero que o Natal acabe, mamãe É tão divertido Eu sei Mas a escolinha também é muito divertida É melhor arrumar a sua mochila Bom dia, Peppa Mas que mochila cheia você tem aí? E olha, é bem pesada também Nossa, o que tem aí dentro? Apenas alguns enfeites para deixar a escolinha brilhando Entendi Um brinquedo que eu ganhei no Natal Minha nossa Mini bengalinhas Deliciosas Ah, e alguns jabolinhos Ah, talvez você deva levar algumas coisas um pouco mais úteis para a escolinha Tipo o quê? Talvez giz de cera para colorir Alguma fruta gostosa E um livro para ler Ah, o Papai Noel trouxe esse livro É uma boa ideia, Papai Hora de ir, Peppa Ah, podemos ir de trenó para a escolinha? Eu adoro andar rápido Ui Eu acho que não vai dar, Peppa Não está nevando Nossa, até o boneco de neve está derretendo Acho que hoje nós vamos usar o carro, Peppa Ah, tá bom Eu sei que está triste porque o Natal acabou Mas prometo que a escolinha também pode ser divertida Todos na escolinha estão muito felizes em ver a Peppa esta manhã Bem-vinda de volta, Peppa Você se divertiu nas férias de fim de ano? Eu... Olá, Peppa Você quer se fantasiar comigo? Oba! Eu adoro me fantasiar Ou podemos ler um livro Ganhei um livro novo do Papai Noel Vamos apostar corrida de patinete Ah, vamos, por favor Ah, papai, a escolinha é tão divertida quanto o Natal Peppa realmente ama o Natal, mas também adora Hoje, todos estão brincando no Jardim da Peppa A Emily Elefante escorregou em uma grande poça de lama Um monstro Não, monstros não são reais É um... Um ouriço Um ouriço Ufa! O ouriço também escorregou na poça de lama Não se preocupe, mas vamos te ajudar a sair Uau! O ouriço virou uma bola espinhosa Mas o Edmund sabe o que fazer Acho que vamos precisar de ajuda de um adulto Porque o ouriço está perdido e ele é espinhoso Nós precisamos ter cuidado Mamãe Pig! Papai Pig! A mamãe Pig veio ajudar a tirar todos da poça de lama E o papai Pig está ajudando o ouriço Suas luvas grossas o protegem dos espinhos pontudos Você pode colocar o ouriço bem aqui Tem um cobertor dentro, vai ficar macio e quentinho Cobertor! Maravilhoso! Agora cuidado, os ouriços podem ter muitos espinhos Viva! Eu vou chamar você de espinhoso Espinhoso! A doutora Hamster veio ver se o espinhoso está bem e saudável Foi muito inteligente me chamar para ajudar Viva! O espinhoso virou uma bola novamente Por que o espinhoso faz isso, doutora Hamster? O ouriço se enrola feito bola quando está com medo Para se manter seguro Ah, então o espinhoso está com medo? Ele está com medo porque aqui tem muito barulho Se nós ficarmos quietos, talvez um pedacinho de maçã o ajude a se sentir mais relaxado É isso! Peppa, Yenny e Elefante encontraram mais do que um pedacinho de maçã Viva! Viram? Um pouco de comida e descanso E então vamos poder soltá-lo no jardim quando o sol for embora Por que não podemos fazer isso agora? Acontece que os ouriços são noturnos O que significa que eles gostam de sair à noite e de dormir durante o dia Ele é uma bolinha bem esperta, sabem? Desculpe, espinhoso O sol está se pondo O que significa que é hora do espinhoso voltar para casa Onde os ouriços moram, doutora Hamster? Ora, nos arbustos, é claro Tchau, espinhoso Volte para nos visitar logo Todos adoraram conhecer o espinhoso E adoraram vê-lo voltar para casa em segurança A Peppa e os seus amigos vão brincar na gangorra Parem! Algum problema, Sr. Touro? Estou terminando de consertar a gangorra, Papai Pig Pronto, agora está segura como uma casa e pronta para brincar A Peppa adora brincar na gangorra Gostaria de brincar comigo, Sr. Touro? É divertido! Eu? E por que não? Afinal, está consertado e pronto para brincar Bem, isso foi divertido Mas como você vai descer? O Sr. Touro está preso na parte de baixo da gangorra O Sr. Touro é adulto e a Peppa é pequena Então a gangorra não vai funcionar Precisa ter uma coisa pesada no lado da Peppa Minha nossa, como sabe disso tudo? Porque eu sou muito inteligente Certo, entendi A mochila da Peppa vai deixá-la mais pesada Alto, 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 alto Estamos tão alto quanto as nuvens O Sr. Touro ainda está parado na parte de baixo da gangorra Bem, eu suponho que seja divertido aqui embaixo também Que visão incrível da... da grama Precisamos de outro adulto para brincar com o Sr. Touro Onde será que nós conseguiremos encontrar outro adulto? Você é um adulto, papai É verdade, eu sou o mesmo Eu vou brincar com você, Sr. Touro Tanto o Papai Pig quanto o Sr. Touro são adultos Então a gangorra se equilibra Subindo e descendo Pare! Não está se divertindo, Sr. Touro? Eu estou me divertindo muito É que eu só queria ver a vista Prontinho, vamos lá Subindo até o céu Olá, sol Olá, grama Olá, nuvens Olá, Peppa Você quer jogar com a gente? Sim, por favor Aquele que fizer o melhor gol ganha o troféu Peppa adora troféus brilhantes Você quer fazer parte do nosso time, Peppa? Não, obrigada Eu prefiro jogar sozinha Eu não acho que você deve jogar sozinha, Peppa Mas assim eu posso ficar com o troféu todinho para mim Peppa decidiu jogar sozinha Contra todos os outros Ah, não Boa jogada, Peppa Tenta de novo Talvez eu precise chutar mais forte Foi quase Aqui está, Peppa Talvez se eu usar meu outro pé Você tem que acertar com a bola, não com o sapato Esquique Isso é muito difícil Por que você não tenta ficar no gol? Boa ideia, mamãe Serei uma ótima goleira Gol! Conseguimos! Mamãe, por que eles conseguem fazer gol e eu não? Por que, Peppa? Vou ficar Vão ter que tentar passar por mim Você fez o gol, Pedro Então você ganhou o troféu Na verdade, todos nós fizemos o gol juntos, Peppa Em equipe! Isso mesmo! Todos vocês ganham o troféu Viva! Nossa, isso é tão molenga Peppa e seus amigos vão brincar com muitos jogos hoje Parece uma gelatina Acertou Aham, parece que é uma banana Acertou de novo Tem gosto de banana também É a sua vez, Pedro Mas eu não quero colocar a minha mão em uma coisa que seja pegajosa Vai dar tudo certo É pegajosa, mas é deliciosa Uh, é frio É feito de metal Seria uma chave? É sim Muito bem, Pedro Viva! É uma chave para a nossa caixa especial misteriosa Precisam encontrar mais duas para desvendar o prêmio Uh! Como podemos encontrar mais, Madame Gazela? Em nosso próximo jogo, é claro Essas são as pinhatas Vocês têm que tirar as surpresas de dentro delas Como fazemos isso? Destruindo elas com esses bastões de espuma Viva! Está cheia de neve! A minha também Eu encontrei a segunda chave Falta só mais uma chave Eu adoro passar o presente Eu também Eu também Achei que tinha ganhado Essa música é muito longa O que aconteceu? A música parou! Viva! Agora que Peppa e seus amigos Encontraram as três chaves É hora de descobrir o prêmio É! Legal! Biscoitos de Natal! Você concediu, Peppa Vocês todos conseguiram juntos, Pedro Viva! Hoje a Peppa e os seus amigos Vão fazer um passeio no lago E eles vão remar os barcos Opa! Desculpa aí, pessoal Olá, Dona Coelha Olá! Vocês estão prontos para remar hoje? Gostei, sim Os barcos a remo estão logo ali Vamos nessa! Viva! Todos estão usando coletes, salva-vidas e capacetes Para ficarem seguros nos barcos Vocês estão prontos para começar? Sim! Peppa, Suzy e Pedro Vocês vão no barco vermelho Comigo e com o vovô coelho E Mandy, Emily e Danny Vão no barco a remo azul comigo E o Capitão Cão Para remar o barco, nós temos que colocar esse objeto especial chamado remo na água E empurrar bem assim Preparar? Remar! Agora podem tentar Todos estão muito animados para remar os barcos Mas ninguém está trabalhando em equipe Por que o barco não está se movendo, Capitão Dona Coelha? Todos precisam remar juntos de uma vez Bem assim Quando eu disser preparar, descemos o remo E quando eu disser vamos, nós remamos Vamos todos tentar juntos Preparar? Vamos! Muito bem! Viva! Preparar? O barco está se movendo na água Todos estão trabalhando juntos como uma equipe Vamos! Preparar? Vamos! Todos estão se divertindo muito remando seus barcos Mas já está quase na hora de voltar para casa Hora de remar de volta agora, crianças Os seus pais vieram buscá-los Podemos apostar corrida? Uma ideia maravilhosa, Mandy! Estão todos prontos? Prontos! Em suas marcas, preparar? Vamos! Todos estão remando de volta o mais rápido que podem A Peppa está ajudando seus amigos a remar em equipe Vamos lá! Vamos remar! Quase lá! Estamos lado a lado! Olhem! Conseguimos! Matamos! Muito bem, crianças! Viva! Todos adoram os barcos a remo E todos adoram trabalhar em equipe Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina A primeira regra é proibido respingar Sem respingar, Sr. Touro Opa! Desculpa, Peppa! Desculpa, Dona Coelha! Sem problema, Sr. Touro! A segunda regra é proibido correr Sr. Touro Bobinho, é proibido correr Desculpa, de novo O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras E a última regra é Todos vocês devem se divertir bastante Opa! Divirta-se muito, Sr. Touro! Pode deixar, Peppa Espero que vocês aproveitem a piscina O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua! Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua Olá de novo! Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte Tenho toboágua para cada um de vocês Vamos apostar corrida! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira Em seus lugares Preparar Vão! E Demicão está na liderança Seguido por Peppa Geraldo Girapa e Suzy Ovelha Chegando logo atrás Estão incrívelmente perto A corrida de toboágua é a melhor de todas Olá, vovó! Olá, Sr. Touro! Eles estão quase na linha de chegada Estão lado a lado Quem chegará primeiro? Será? E com um empate Todos chegaram juntos A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático É proibido respingar!